Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. E olha que vídeo bacana, hein? Já vai deixando o teu like porque vai te ajudar demais. Como que você vai pegar um vídeo comprido, aqueles vídeos longos, e transformar ele em vários shorts pra monetizar seu Instagram, monetizar seu TikTok, bombar no YouTube, shorts, tá? Então você vai fazer muita coisa e vai faturar com esse site que eu vou mostrar pra você agora aqui na tela. Por isso já vai e se inscreve. Clica ali embaixo, se inscreva no canal porque a gente sempre traz ferramentas, inteligência artificial, marketing digital, muita coisa interessante aqui. Não perde tempo, se inscreve aí, se inscreve aí, é de graça, não custa nada. Vamos lá já pra tela agora mostrar pra você qual que é o site, como ele funciona pra você ter todos esses vídeos longos e curtos. Pra isso, pessoal, você vai só ter esse site aqui, o app.twoshorts.ai, tá? Que é uma inteligência artificial sensacional. Simplesmente você vai colar o link do teu vídeo do YouTube aqui e ele vai transformar esses vídeos aqui em vários shorts. Muito top, muito legal. E você, claro, pode reaproveitar em outras redes sociais também, porque vão ser shorts, né? São vídeos curtos. Então, olha só, deixa eu pegar aqui um videozinho pra mostrar pra vocês um videozinho do meu canal. Que, inclusive, eu vou ter, já é pra mim fazer isso aí também. Então, copiei o link, coloco aqui. Olha aí, pessoal. Bem fácil, só coloco o link aqui, ó. A imagem que já começa a acontecer, olha aqui. Ele já criou um, dois, três, quatro videozinhos curtos pra mim. Já com uma prévia aqui, ó. O que está conectado aqui, você clica em instalar. Ele vai instalar o teu aparelho e tal, 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 tal. Já tem aqui uma prévia descrição que você pode estar usando também como um título. Se você clicar aqui agora, aqui do ladinho, ó. Você pode também escolher o tamanho. Olha aqui, ó. Tá aqui o vídeo, tá? Tá aqui o vídeo cortado com 49 segundos editado. Tá? Aqui tem uma breve descrição pra você. Você pode abrir o vídeo pra dar uma olhada. Tem a duração dele aqui. Você pode clicar em editar e exportar pra baixar e publicar nas tuas redes sociais, baixando ele, tá? Também tem outra forma aqui, ó. Ó, 31 segundos. Então aqui, ó, também. Ele ficou um vídeo de 31 segundos, claro. E tem aqui uma breve descrição. Também você pode visualizar, exportar e editar ele também pra você. Então ficou aqui, ó. Olha só, é sem enrolação. É muito simples ter isso aqui. Tá em inglês aqui, ó. Mas olha só, esse, na verdade, esse aqui é o título que você pode estar utilizando. Ele, ó. Clica aqui em traduzir pra português, você vai entender legal. Olha aqui, ó. Ó, aqui estão seus shorts. Geramos, ó, os seguintes shorts para este vídeo. Confira, aqui, ó. Baixando o aplicativo de número virtual. Olha que legal. Esse é o título. Aqui você continua, ó. Ferramenta Zap Marketing. Fica com três recursos. Cara, é uma sensacional. Eu já vou deixar aqui do ladinho, porque depois já vou começar a baixar. Se eu terminar esse vídeo, eu vou baixar todos e postar o meu shorts, Instagram. Eu vou postar em tudo aí. Então, essa aqui é uma ferramenta, é um site sensacional que vai te ajudar demais pra você aí pegar seus linhas e os vídeos longos ou vídeos de quem você quiser. Qualquer vídeo, de onde você achar e transformar ele em vídeos curtos. Vídeozinho rápido, vídeo rápido e bem direto ao assunto mostrar pra você aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Claro, se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Daqui a pouquinho eu já volto, pois estamos gravando vários vídeos legais. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.